Oi, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer mais uma reforminha de brechó, gente. Eu tô amando comprar em brechó e principalmente porque tem um brechó que parte de casa que é super baratinho as coisas. E também vou ensinar vocês a fazerem essas manguinhas assim, volumosas, manguinhas... Eu até esqueci o nome da manga agora, fugiu da minha cabeça. Enfim... Hoje eu vim trazer então a reforma desse vestidinho aqui, basicamente eu só coloquei as mangas nele. Espero que vocês gostem, mas antes da gente ir pra esse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, já gostou dessa miniatura da gente aqui, se inscreve pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas que temos por aqui, tá bom? Se você já é de casa, já sabe o esquema, deixa o seu gostei aí, fortalece a amizade, compartilha com os amigos, papagaio, periquito, não sei, com alguém. Compartilha aí pra ajudar que vocês sabem que o YouTube tá fofo, tá difícil. Enfim, agora sim, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Então, gente, esse era o vestidinho antes de eu arrumar ele, eu peguei acho que uns 5 reais nele. E ele nem entrava em mim, ele tava tipo bem apertado. E aí eu comprei esse lenço por 1 real e eu resolvi fazer a manguinha com ele pra ficar bonitinho aí. Mas a primeira coisa que eu fiz então foi ajustar. Gente, a luz tá desse jeito porque por causa do veludo preto, a hora que bateu, refletiu, então desculpem. Mas eu vou tentar explicar bem aqui pra vocês mais ou menos o que eu fiz. Primeiramente, se você tem quadril largo, provavelmente você vai ter o mesmo problema que eu, porque é por isso que não entrava em mim o vestido. Aí eu só peguei uma saia pra medir realmente, como vocês veem, a saia que o uso serve e ele não tava entrando por causa do zíper. É uma dica que eu dou a todas as meninas de quadril largo, às vezes a coisa serve, gente. É só que o zíper tá muito curto e por isso que ele não passa na bula. A primeira coisa que eu fiz então foi desmanchar ali a costura do zíper e abrir, realmente tirar o zíper e abrir ali o vestido pra ele entrar em mim, né. Eu fui usando esse negocinho aí que ele é próprio pra desmanchar a costura, tá gente. Então, e ele é bem baratinho, não é muito caro não, em armadinho vocês acham. Tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento, gente. É meio demoradinho pra desmanchar toda a costura e soltar o zíper, mas depois dá certo. Depois que eu tirei o zíper então, eu fui abrir um pouquinho mais ali a costura, pra eu poder colocar o zíper mais pra baixo. Por isso que eu gosto muito de fazer minhas roupas, porque eu já coloco um zíper maior, porque eu sei que às vezes não passa no quadrinho. Então, eu só fui abrindo mesmo a costura até um ponto que eu achei que ficaria bom pra pôr o zíper. Eu andei comprando algumas coisas mesmo não servindo, porque eu queria reformar mesmo e tava super barato. Depois então que eu abri, eu ajeitei bem ali as laterais e recoloquei o zíper. Eu já ensinei vocês a colocar zíper, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá bom? Só pra facilitar aí mais rápido aqui. Como eu usei o mesmo zíper, ficou meio que faltando ali em cima. Então, eu tive que fazer uns ajustezinhos pra fazer essa parte ali um pouquinho mais decotada. Eu marquei então com o giz ali, aonde eu queria mais ou menos cortar mesmo. E aproveitei pra marcar também o que eu cortaria ali da parte de cima, pra ficar certo a alcinha pra mim. Então, eu só cortei daí, lembrando de deixar uma margenzinha de costura, gente, pra ficar mais fácil na hora da gente costurar tudo isso. Na alça ali, eu deixei a margem de costura na parte de trás, que ela viria pra frente. E aí, depois eu só cortei, então, aquela parte da frente e deixei uma margenzinha de costura pra ficar mais fácil depois. Com a ajuda de alfinetes, então, eu fui fazendo a dobrinha pra fazer o acabamento ali da parte de trás. Então, é só dobrar mesmo, que nem eu tô dobrando e colocando os alfinetes. Eu preferi fazer essa parte ali costurada à mão, então eu vim com a agulha e linha e fui fazendo. Mas, quem tiver máquina, vocês quiserem fazer alguma coisa com máquina, dá certo também. Depois que eu fiz isso, então, eu levei pra máquina e ficou desse jeitinho aí, gente. Pra costura ali do ombro, eu resolvi fazer uma costura embutida. Então, primeiro, eu costurei pelo lado de fora, desse jeito aí, gente. Ele fica assim, a costura pra fora mesmo. Aí, então, você vai desvirar e vai virar essa costurinha. E aí, vai passar uma costura por dentro. Toda aquela parte ali vai ficar embutida, não vai aparecer nada. Isso é muito bom pra quem não tem overlock. Fica assim, então, depois. Agora, a gente vai começar a trabalhar a nossa manga com o lenço. Peguei, então, este lencinho aí. Ele parece um tulezinho com corações. E aí, então, eu medi a cava ali do meu vestido, pra eu ter uma base mais ou menos do tamanho e poder fazer uma base nova ou usar uma base de manga que eu já tenho. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Eu medi, então, a cava frente e a cava costas. E ela deu o tamanho da base de manga que eu já tinha. Como eu falei, eu vou deixar aqui em cima pra vocês a base da manga e a base da camiseta também, que vocês podem escolher qual manga fica melhor pra vocês. Eu copiei, então, o contorno em um papel. Medi com a fita, então, pra ver se os tamanhos batiam mesmo, se eu precisava aumentar alguma coisinha ou diminuir. Eu tinha marcado o ponto central da manga, então, eu só vim com o esquadro e desenhei esse ponto central, porque a gente vai precisar dele pra começar a colocar as medidas. Medi, então, o tamanho que eu queria, né? O comprimento da minha manga. Coloquei, então, a largura do punho que eu queria e também esquadrei pra essas linhas ficarem bem retinhas. Então, você vai colocar pros dois lados ali o tamanho do punho pra ficar certinho. E fechei, então, o contorno da nossa manga pra gente poder começar a fazer as coisas pra aumentar ela. E aí, eu fui marcando de 3 em 3 centímetros ali na parte do punho pra gente poder começar a fazer os desenhos e tudo mais. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Quanto mais risquinhos, mais dividido, maior pode ficar a nossa manga. Então, eu dividi e risquei só ali as linhas, né? Pra gente poder cortar e começar a dividir. Nessa manga, eu queria dar volume na parte de baixo. Eu vou tentar trazer uma pra dar volume na parte de cima pra vocês, se vocês quiserem. Feito isso aí, eu fui recortando ali todo o contorno. Marquei a nossa linha central, porque a gente vai precisar dela. E já risquei ali em outro papel, porque a gente vai colar, então. Vai fazer uma colagem pra essa manga. Agora, então, é só ir cortando os risquinhos, mas você tem que deixar um pedacinho em cima ainda ligados. Então, você vai cortar quase inteiro, mas não vai. Comecei pelo meio, porque aí eu já prendi ali onde era o nosso ponto central. Depois eu usei cola, mas nessa hora a fita já ajuda bastante. E agora a gente vai colocar uma medida ali pra dar certo. Então, eu coloquei bem no ponto do meio e coloquei 3 centímetros. Então, eu tive que dividir 1,5 pra cada lado. E aí, já prendi com a fita essa lateralzinha. Nós vamos fazer a mesma coisa com os outros pedaços. Então, você vai sempre medindo ali, de 3 em 3. Ou, se você quiser uma abertura maior pra ficar mais volume, você coloca mais. Ou, que nem eu falei, divide em mais faixas, em vez de só essas de 3 centímetros que eu fiz. Aí, vai de vocês o tamanho que vocês querem que essa manga fique. E como eu falei nessa hora, qualquer tipo de fita ajuda muito. E eu sempre fui marcando com o lápis a lateral, pra eu saber mais ou menos onde ia ficar na hora de colar com a cola. A minha ficou assim. Ela não tem tanto volume. Porque não ia dar certo na largura ali do meu lenço, né? Então, eu tive que fazer com um pouquinho menos de largura. Mas, se vocês tiverem tecido sobrando, podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem. Feito isso, então, é só recortar. Eu esqueci de deixar uma margem de costura ali na cava, gente. Mas, deixem mais ou menos 1 centímetro. No meu, acabou dando certo. Mas, vai que não dá, né? Então, é sempre bom deixar uma margenzinha pra dar mais certo. Como ainda tinha ficado uma lateral grande ali no meu lenço, eu acabei cortando a parte ali de baixo um pouquinho maior. Pra dar um pouquinho mais de volume. Mas, como eu falei, isso aí vai de gosto pra gosto. Nesse modelo, o importante é que o tamanho da cava esteja certinho. O do punho não tem problema ficar maior. No punho da nossa manga, eu resolvi usar esse elastiquinho aí, que ele é super fofinho. Eu já cortei mais ou menos no tamanho que eu queria, pra não ficar tão apertado no meu braço. Só que, ainda assim, ele ficava menor do que ali a nossa manga, como vocês podem ver. Então, eu resolvi franzir ele um pouquinho mais ali, com agulha e linha mesmo. Antes disso, eu passei no overlock ali a parte do nosso punho, só pra não desfiar, não ter nenhum problema. Eu tinha feito isso antes de passar no overlock, não deu muito certo, eu tive que refazer. Então, eu só fui franzindo, gente. Não é nada muito certo, porque depois a gente tira essa linha. É só pra ajudar na hora de passar na máquina. E eu sempre fui medindo ali com o elástico, pra ver se já tava num tamanho bom. Com o tamanho certo, eu levei pra máquina. E a gente costura, assim, com o elastiquinho esticado, pra ficar aquele franzidinho. Fica desse jeito aí. Agora, a hora, então, de fechar a manga. Eu só dobrei ela, assim, lembrando, pelo lado avesso e passei uma costura. Na minha, eu usei a overlock, mas pode ser na reta mesmo. Agora, então, é só separar as mangas. Lembrando que o lado mais alto ali da cava é a parte da cava costas, tá? E esse lado mais abertinho é da frente. Esse não é o melhor método pra aplicar uma manga. Eu acho mais complicado. Mas como o vestido já tava fechado, vai ter que ser assim mesmo. Então, eu vim ali e desvirei a nossa manga pra eu poder começar a ajeitar onde eu iria aplicar ela. Nessa hora, os alfinetes ajudam bastante também. E aí, eu ajeitei ali ela, direito com direito, então. E peguei bem aquela costura do meio da nossa manga, junto com a costura do meio da cava ali do nosso vestido. Porque assim fica muito mais fácil. E se você precisar ajustar alguma coisinha, você sabe exatamente onde começar. E aí, eu só fui colocando os alfinetes em toda a volta. Com tudo bem presinho no lugar, então. Agora, a gente vai pra máquina e passa uma costura em toda a volta. Eu desvirei, então, e passei uma costurinha pelo lado de fora, só pra segurar e ficar um acabamento mais bonito. Então, gente, esse aqui foi o resultado. Eu fiquei apaixonada pelas minhas manguinhas. Como eu falei, eu queria mais volume embaixo. E eu fiz ela pra eu usar mais assim mesmo, ó. Que dela fica com mais voluminho ainda. E eu amei, amei. Eu paguei acho que um real nesse lenço. E acho que foi cinco no vestido. Então, foi um lookzinho que ficou super barato. E eu amei o resultado. E também trouxe outra ideia pra vocês. Pera aí. Vocês também podem aproveitar esse tutorial pra fazer em camisetinhas. Tipo, pegar uma camisetinha que vocês tenham aí. E que vocês queiram colocar. No caso dessa daqui, eu usei esse daqui, esse elastiquinho super fofo. Esses elásticos são pra lingerie. Ele é um pouquinho mais caro do que o comum, mas daí ele já dá um acabamento super fofo. Então, eu resolvi fazer nessa de veludinho que eu tinha aqui. Com esse tecidinho aqui brilhoso. Ficou super legal. Então, vocês podem aproveitar essa dica aqui pra fazer manga e qualquer outra coisinha. Se vocês quiserem aquela manga que fica mais volumosa, comentem aqui que daí eu tento trazer pra vocês. Tá bom? Então, comentem que daí eu tento fazer. E eu também queria falar com vocês que eu sei que eu tinha falado que eu ia tentar postar vídeo três vezes por semana. Mas agora, com a faculdade, tá bem corrido. Então, esse ano já termina. E assim que terminar, quem sabe a gente volte à rotina normal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem aí, me mandem fotos. Porque eu adoro ver as coisas que vocês fazem. É isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.